O Espírito da Lenda Analisando a obra de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, agora estamos estudando este livro, No Mundo Maior. Você está acompanhando conosco, já estamos no capítulo 9 e ele é muito rico, por isso vale a pena, já que este é o primeiro dos livros, nesta sequência que já começou lá em Nosso Lar, em que André Luiz vai abordar as questões do pensamento, da mente, do cérebro, os problemas de comportamento decorrentes dos desequilíbrios mentais, ele é primoroso e vai ajudar-nos em muitas questões do nosso dia a dia. Este programa e este capítulo, o capítulo 9, ele é tão importante, sobretudo para o movimento espírita, para as pessoas que têm a sensibilidade mediúnica, que nós vamos dividir em duas partes. Hoje faremos a primeira parte do capítulo 9 e no próximo programa vamos terminá-lo. Então, pegue o seu livro enquanto eu estou indo lá para a nossa sala de leitura começar o nosso estudo do capítulo 9. Vamos lá? Então, já pegou o seu livro? Olha lá. O capítulo começa com André Luiz, muito interessado em aprender, e por isso ele começa dizendo, eu estava tão interessado no expressivo caso de Marcelo, do capítulo anterior, que apresentei ao Calderaro, no dia seguinte, certas questões, certas perguntas que fortemente me preocupavam. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Fenômenos da mediunidade? Não estariam também esses fenômenos presos a esta questão? Perguntou André. Por quê? Não elucidavam, não esclareciam os reflexos condicionados, as mistificações inconscientes, estes enganos inconscientes que muitas vezes perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Alguns estudiosos do Espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os obstáculos, os escolhos do campo do medianismo, criaram a hipótese do fantasma anímico, do próprio medianeiro, ou a comunicação da própria alma do médium, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso que nós estávamos estudando, o do Marcelo? Sob a evocação, sob o chamamento de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da terra e os habitantes do além? Essas intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos. Então, avaliando, ponderando observações ouvidas nos últimos tempos em vários centros de cultura espiritualista na terra, com referência ao assunto, eu perguntava de mim mesmo se o problema oferecia relações com os mesmos princípios de Pavlov, que trata-se de Ivan Pavlov, um cientista russo que nasceu em 1849 e enunciou o mecanismo do condicionamento clássico. Esse condicionamento, você deve se lembrar, é aquele que faz com que os animais se comportem de determinadas formas, de tanto repetir aquelas atitudes ou aqueles estímulos. Então, sugerindo esta ideia, o instrutor Calderaro me ouviu pacientemente até o fim de minhas considerações e benevolamente respondeu, André, a consulta exige meditação mais aprimorada, mais aprofundada, mais cuidadosa. Essa tese animista é respeitável. Partiu de investigadores cuidadosos, conscienciosos e sinceros e nasceu para conter os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, ela vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela, do animismo, um órgão inquisitorial, um órgão de perseguição, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo, numa atitude fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, recuam diante dos percalços, das dificuldades da iniciação da mediunidade, porque o animismo se converteu em insérbero. Era aquele cachorro da mitologia grega, muito monstruoso, que guardava o inferno. É, aquela ameaça, aquela coisa dentuça, agressiva, o animismo. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço, pela escala, pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. É aos poucos. Já logo no começo, diz Calderaro, reclama-se, exige-se deles precisão absoluta, esquecendo-se de lições elementares da natureza. Recolhidos, fechados no castelo teórico, inúmeros amigos nossos, ao se reunirem para o elevado serviço de intercâmbio da mediunidade com a nossa esfera, não aceitam, de maneira comum, os servidores, que hão de crescer e de se aperfeiçoarem com o tempo e com o esforço. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte, da mesma forma que a luz elétrica por uma lâmpada vulgar, uma lâmpada comum. Você aperta o botão, ela acende. Você aperta, ela apaga. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade, qualquer potencial do espírito nobre, requer burilamento, requer trabalho de aperfeiçoamento. A mediunidade tem, portanto, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível premiar o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço e de disciplina. Daí, André, nossa legítima preocupação diante da tese animista, que pretende reunir, em fechar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, a do médium, a do instrumento mediúnico. Precisamos de apelos mais altos que animem os cooperadores principiantes, incipientes, dando-lhes mais vastos recursos de conhecimento na estrada por eles mesmo caminhada, percorrida, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes ao espírito. E depois de um pequeno intervalo que eu não ousei interromper, fascinado que estava pela elevação dos conceitos, Calderaro continuou. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, precisamos investigar domínio de mais graves apreciações, mais graves avaliações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade de memória, de lembrança, capacidade mnemônica. Memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Isto quer dizer que eles movimentavam matéria sutil, delicada, tênue, independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelho ou aparelhamento de impulsos primitivos. Se essas consciências, as consciências fragmentárias, limitadas e incompletas dos animais que estavam no experimento, eram capazes de usar essa energia, provocando a repetição de determinados fenômenos no mundo celular, que maravilhas, que prodígios não realizará a mente de um homem, submetendo-se não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente em sintonia com a dele. Imagina, André, quantas coisas maravilhosas duas mentes em sintonia não poderão realizar. Dentro de tais princípios, continua Calderaro, é indispensável, é imperioso que o intermediário, o médium, cresça em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas acontecem na vida em todos os recantos, mas a elevação condiciona fervorosa e entusiasmada procura. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte dos nossos amigos parece desconhecer essas imposições, essas necessidades de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice, no triplo campo das forças mentais, perispirituais e forças orgânicas, fisiológicas. Você compreende a dificuldade? Pergunta Calderaro ao André Luiz. É! E você que está aí, compreende a dificuldade? Ele está começando a tratar de um tema que talvez você, pelo nome, não se dê conta. O animismo é uma das teorias que algumas pessoas estavam usando ou criaram para dizer que, na verdade, não é o espírito um ser desencarnado que se comunica, ou pelo menos em parte. Na verdade, são as ideias do próprio médium que estão falando por ele. Ele pensa que é um espírito, mas é da coisa da cabeça dele. As pessoas que têm outras religiões costumam alegar isto. Ah, porque existem condicionamentos, reflexos condicionados, e a pessoa, então, ela carrega dentro dela diversas personalidades ou ideias já embutidas e que, nessa hora, ela põe para fora como se fosse do espírito. Este é o sentido da palavra animismo. É a ânima, a alma do médium que estaria falando da sua mente, não de um outro espírito. Mas, nós vamos ver que, depois de ele ter dado essa explicação, que realmente pode acontecer, esta palavra foi utilizada e é utilizada por alguns dirigentes espíritas sem profundidade, apenas para intimidar a pessoa. Não, isso foi um animismo, querendo dizer, você está fingindo, isso daí não é espírito coisa nenhuma. Ao invés de atender à necessidade de aprofundar o caso e estudar o que está acontecendo, por que o médium disse aquilo daquela forma, ou qual é a sua condição íntima, sua emoção, seus problemas, para compreender o todo. E, então, rotulam, carimbam, e os médiums que estão no começo, esses que querem fazer as coisas de boa fé, acabam assustados. Não, não quero saber dessas coisas, por quê? Porque, apesar de eu sentir, apesar de eu ouvir, eu tenho medo de falar e alguém dizer que estou inventando. Por isso que esse capítulo é tão importante. No próximo bloco, nós vamos continuar a leitura e a explicação de Calderar ainda vai ficar mais clara. Vamos até ele daqui a pouquinho. Estamos de volta com o estudo do capítulo 9 do livro No Mundo Maior. Nós estamos tratando da mediunidade. No bloco anterior, vimos André Luiz preocupado com o animismo. Você entendeu o que é o animismo? O instrutor Calderar explicou para ele. É aquela maneira de expressar a ideia que não é do espírito, é do próprio médium. E que, apesar disso acontecer, em alguma medida, esta palavra, ou este instituto, assim chamado porque passou a ser uma coisa importante, ele passou a ser usado como uma coisa de perseguição de médios novatos, de pessoas que não estão preparadas, porque os dirigentes acabam esquecendo que a mediunidade, ela precisa amadurecer, como todos os saberes, como todas as potencialidades. Não existe uma árvore que nasça já produzindo. Ela precisa passar pelas etapas até o amadurecimento. A mediunidade é a mesma coisa. Por isso que ele diz que os médios precisam também estudar, precisam se dedicar, precisam amadurecer, precisam se conhecer, para que cada vez mais ele saiba isolar o que é dele, as ideias pessoais, seus pontos de vista, daquilo que a entidade realmente deseja passar. E é isso que faz Calderaro perguntar ao André Luiz, no fim do bloco, você entendeu a nossa dificuldade? E o André agora, na continuidade, vamos lá na nossa sala de leitura para ver o que ele respondeu? Vamos lá, vamos lá. Então, André respondia a Calderaro, sim, agora eu começava a entender. Essas explicações, todavia, eram demasiado fascinantes para que eu me atrevesse a qualquer observação, a qualquer apontamento. Então, guardei a continuação das definições na postura do humilde aprendiz. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou dizendo. Para procurar um símbolo mais singelo, mais simples, imaginemos o médium como sendo uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu uma aparente interrupção, uma breve solução de continuidade, por causa da diferenciação da matéria no campo vibratório. Duas esferas, uma que está fisicamente estabelecida e a outra que existe, mas não é física. Para ser um instrumento relativamente exato, é ao médium imprescindível, indispensável, haver aprendido a ceder, a renunciar. E nem todos os artífices, nem todos os operários da oficina mediúnica realizam, em tempo rápido, essa aquisição de ceder, que reclama, que exige devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de cooperação, de concurso, concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos e disputas com a opinião alheia. É preciso ter essas virtudes. Para conseguir edificação dessa natureza, é necessário o refúgio, a proteção frequente do médium à moradia dos princípios superiores, a parte frontal. A mente do trabalhador, do servidor, precisa fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das noções sublimes, renovando-se e sublimando-se, quintessenciando-se, para constituir, para se transformar em elemento padrão daqueles que vão seguir-lhe a trajetória. O homem, para ajudar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A dianteira, essa vanguarda, impõe a ele o isolamento, a soledade e a incompreensão, por vezes dolorosas. Todavia, essa condição representa artigo da lei que nos determina adquirir primeiro para podermos dar. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Nasce daí, em se tratando da mediunidade edificante, a necessidade de conservação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. É, colocar a nossa inteligência, a nossa capacidade de fixar essas ideias, as energias, neste santuário superior da nossa personalidade. Fenômenos, continua Calderaro, não importa de que natureza, é forçoso, é indispensável reconhecer que importunam, que assediam a criatura em toda parte. A ciência legítima é a conquista gradual das forças e das operações da natureza, que se mantinham escondidas ou ocultas a nossa acanhada apreensão. E como somos filhos do Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar tenhamos sempre à frente e limitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, à maneira que cresçam nossos títulos meritórios. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens, no império, no compartimento da intuição pura. Tem médium que quer ver, que quer enxergar, que quer ouvir vozes, que quer ver vultos, que quer fazer efeitos físicos, que quer mover objetos, e os espíritos estão dizendo que a verdadeira mediunidade para ser equilibrada e útil começa entre os homens nesta exploração, neste domínio da intuição pura. Moisés desempenhou sua tarefa forçado pelas expressões dos fenômenos que o cercavam. Recebe, sob irreprimível comoção, os sublimes princípios dos dez mandamentos, do decálogo, da lei de Deus, sentindo defrontar-se, sentindo estar diante dele, estar com ele figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, ele não parece muito inclinado ao inflexível respeito pela vida dos outros. Sua doutrina, venerável embora, baseia-se no exclusivismo e no temor, no medo. A doutrina mosaica é de imposição, é de medo, é de punição, é de matar a vida dos que o incomodam. continua Caldeiraro dizendo, com Jesus, o aspecto da mediunidade já é diferente. O mestre se mantém em permanente contato com o Pai, através da própria consciência, do próprio coração, transmite aos homens a revelação divina, vivendo essa revelação nele mesmo. Não reclama, não pede justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e as serve, mantendo-se unido a Deus. Em razão disto, a boa nova é mensagem de confiança e de amor universal. vemos, portanto, dois tipos de intermediários, de medianeiros, do próprio céu, eminentemente diferentes, são muito diversos os dois, mostrando qual é o padrão desejável. No medianismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que é dele, sofrendo as imprecisões e os defeitos naturais diante da investigação terrestre. E após adaptar-se, após ceder, após aceitar os imperativos, as imposições mais nobres da renúncia pessoal, ele construirá, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá reconhecerá a superioridade do programa de Deus acima dos seus caprichos humanos. Atingida essa realização, assim que ele consiga fazer isto, que ele consiga melhorar-se por dentro, ele vai estar preparado para se sintonizar com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo a eles, como a ponte benfeitora, oportunidade de se encontrarem uns com os outros na posição evolutiva em que permaneçam através de entendimentos construtivos. Devo te dizer que não cogitamos, não estamos tratando aqui de faculdades acidentais, ocasionais, que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço sem espírito de ordem e de disciplina, verdadeiros balões de ensaio para os voos do amanhã. Estamos nos referindo à mediunidade aceita pelo cooperador e que pode se movimentar em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos enfatizar os padrões que lhes digam respeito. E este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançar esse padrão de uma vez. Toda obra impõe um começo. E então, você observa, você que está aí nos acompanhando, que Calderaro está realçando essa questão muito importante que é o próprio indivíduo que está em uma sensação de diferente relação com o mundo invisível, entender que a mediunidade não é alguma coisa acabada, como todo mundo está pedindo. Muita gente quer ser médium sem ter que fazer nada, sem ter que mudar seus conceitos, sem ter que alterar seus hábitos, quer ser quer ser veículo de espíritos santificados sem nenhum tipo de esforço pessoal. Isso não funciona. A mente não está preparada. O médium precisa crescer gradualmente. Ele precisa estudar, ele precisa se qualificar moralmente, ele precisa abandonar hábitos, vícios, ele precisa deixar de usar produtos químicos que são nocivos, ele precisa melhorar seus sentimentos, ele não pode guardar rancor, ele tem que passar por todo um teste bastante apertado para que ao melhorar-se os espíritos percebam que ele já está numa condição aprimorada para poder traduzir essas ideias de forma mais limpa. Enquanto está cheio de pedriscos, cheios de cacos, cheios de matos secos, de folhas secas, ele não consegue ser útil para as coisas sublimes. é para alguma coisa mais grosseira. E é isso que nós estamos entendendo como uma responsabilidade daqueles que querem sentir estas coisas de uma forma mais elevada. Todos poderão perceber, e é a partir da intuição que começa o império da evolução da mediunidade. Não é a partir de enxergar espírito ou fazer mágicas com o poder do pensamento ou da mediunidade. Não, é a intuição. Já pensou nisto? É. Vamos cuidar dela. No próximo bloco nós vamos continuar aprendendo com o caldeirado. Eu espero você. Estamos de volta com o terceiro bloco do capítulo 9 do livro no mundo maior. Estamos aprendendo muitas coisas sobre a mediunidade, sobre o animismo, sobre a responsabilidade mediúnica, sobre a disciplina para a melhoria da nossa capacidade de percepção. Não vamos demorar muito, não. Vamos lá na nossa salinha de leitura para a gente continuar o texto? Vamos lá? André Luiz está assim abismado, não é? Está atento, não perde um respiro que Calderaro faça. Então, ele continua. como revelasse nos olhos a incontrolável comoção que se apossara de mim diante dos conceitos ouvidos, o assistente Calderaro modificou a entonação da voz e me tranquilizou e disse, André, referindo-nos ainda a Jesus, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu isolado no monte divino da consciência, abrindo caminhos aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós tem a pretensão de copiar Jesus. Entretanto, precisamos nos inspirar em suas lições. Existem milhões de seres humanos encarnados e desencarnados que estão com a mente fixa nas regiões menos elevadas dos impulsos inferiores, absorvidos, envolvidos, sugados pelas paixões instintivas, pelos remanescentes, pelas sobras, pelos restos do pretérito, do passado envelhecido, do passado errado, do passado aviltante, presos, atados aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, a que eles sem defesa inermes se entregaram. Outros, muitos outros, se mantêm atados, jungidos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado, alucinado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata, fanática, do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do merecimento, que poderia integrá-los no quadro da verdadeira elevação. destruído o corpo físico pela morte, a situação continua quase sempre inalterada para o espírito, para o organismo perispiritual, fruto, consequência, do trabalho paciente e da longa evolução. Esse organismo constituído, apesar de ser feito de elementos mais plásticos e sutis, delicados, ainda é uma casa material de retenção, de conservação da consciência, ainda o perispírito é matéria. Muita gente no plano da crosta planetária, no mundo físico, pensa que o céu nos revista de túnica angelical, logo que o corpo baixa a sepultura, que Deus nos manda uma roupinha de asa de galinha, de pena de galinha ou de aquelas roupas que parecem que as noivas usam só porque o corpo morreu. Mas isto, diz Calderaro, é um grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos ao considerar as coisas deste modo a espíritos de qualidade de um Francisco de Assis nem a criaturas extremamente perversas, uns e outros não cabíveis neste quadro. O ponto mais alto que é o Zenit e o Nadir, o ponto mais baixo da evolução terrestre, não entram nas cogitações, nas reflexões que estamos fazendo. Falamos de pessoas comuns, normais, vulgares, como nós mesmos, que nós vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de forma indireta. E a realidade, meu amigo, é que todos nós que nos contamos por centenas de milhões, não abrimos mão de intermediários, medianeiros iluminados, aptos a nos colocar em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto, requeremos a ajuda dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens, de nossos ambientes. Para isto, é preciso organizar recursos, meios para recebê-los. Nossa mente, André, sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Olha que bonito que ele está dizendo. Amor e sabedoria são alimentos, são substâncias divinas que nos dão vitalidade, que nos mantêm um funcionamento da energia interna. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou. Você compreende agora a importância da mediunidade? Isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com as fontes, os reservatórios, os mananciais da vida superior? Não basta abrir a boca e pedir que chova. E agora é o André aqui que está falando. Calderaro está dizendo é preciso subir até o rio, é preciso subir até onde está o reservatório para beber a água. Você entendeu, André? Perguntou Calderaro. E ele então respondeu sim, entenderam as observações, analisando-as e vendo a magnitude e a relevância das mesmas. não é serviço diz Calderaro. Não é um trabalho que possamos organizar da periferia para o centro. É um trabalho que nasce do interior da pessoa para fora. O homem encarnado quase sempre empolgado pelo sono da ilusão poderá começar pelo fenômeno, poderá começar por sentir coisas, ver coisas, mas a maneira que desperte as energias mais profundas da consciência sentirá a necessidade do reajustamento, da correção e vai regressar à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção de tempo e de paciência. E isso é importante que nós agora fazendo um pequeno parênteses pensemos. É fundamental perceber que o esforço do indivíduo vai marcar não o início da sua atividade mediúnica, porque esta poderá começar com algum fenômeno assim, muito chamativo, uma coisa muito candente, mesmo um fenômeno físico, um efeito físico que acontece e a pessoa fica preocupada, mas depois que ela compreende, depois que ela vai à fonte, depois que ela vai à busca das explicações para aquilo e à medida que ela começa a entender o funcionamento do mecanismo da mediunidade, ela passa a perceber que o fenômeno poderá ter acontecido para despertá-la, mas ela precisará, se ela quiser continuar nessa tarefa como uma forma de semear a esperança e reajustar-se, ela precisará transformar-se. Algumas pessoas, e eu sei que talvez você seja uma delas, se contenta em ter feito o curso de médium no centro espírita, ter frequentado os dois anos, três anos, os meses ou semestres que se exige, como se você pudesse imaginar que a mediunidade fosse trabalhada como uma fábrica que produz em linha de produção todos os objetos iguais. Mas nós estamos aprendendo com o caldeiraro que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem seus vícios, tem suas virtudes, tem o cabedal de aprendizado, tem as experiências que já viveu em outras vidas, tem frustrações, tem medos, tem coragens, tem desenvolvimentos, tem talentos. Como poderá haver igualdade só porque naquele ano a classe de 30 alunos terminou o curso da mediunidade e agora são 30 médiums. Já podem receber espíritos? Estamos falando do aparato que liga a lâmpada, acende, apaga, acende, apaga, sentou, cafungou, recebeu e acabou. Vai embora para casa? Ah, eu fui excelente médium. O que é isso? Eu tenho visto ao longo da minha experiência muita gente a receber espírito em inúmeras casas espíritas e uma das coisas mais interessantes é que nós observamos que às vezes as pessoas não percebem quantas vezes estão fazendo a mesma coisa igual. Como elas não melhoram nem a percepção dos espíritos nem a sua própria capacidade de sentir outras coisas. Não estão falando aqui que fazem isso por maldade? Estou aqui anunciando apenas o que Calderaro está dizendo. Pessoas que não estão aprofundadas na realidade do aprendizado da mediunidade acham que você foi numa repartição espiritual o cara pegou uma sacolinha e disse agora você é médium é só vestir isso aqui veste essa roupa e aí você está pronto para receber todo tipo de espírito. Não, não é assim. Os espíritos mais elevados que é o que todos nós queremos receber em termos de instrução precisam de médiums mais elevados precisam de seres que estejam lutando contra suas fraquezas não é que sejam puros que é que sejam perfeitos não mas são sinceros são autênticos são verdadeiros são limitados mas estão querendo melhorar aí sim os espíritos ajudam quando há o interesse do candidato a se transformar mas quando simplesmente ele quer ser só mais um quer receber receber espírito só para dizer eu sou médium quando o indivíduo o candidato não se prepara contra a sua vaidade contra seus hábitos ele acha que é como ir na academia ele entrou lá botou a roupinha de ginástica fez uns levantamentos de peso suou um pouquinho terminou o horário toma um banho e vai embora para casa isso serve para reajustar o corpo mas não para o espírito na questão mediúnica e é isso que na quarta parte no bloco seguinte nós vamos continuar a ver o que Caldeiraro estará ensinando com essa com essa questão da paciência do tempo da construção é uma obra que se edifica médium que não trabalha nisso está parado no tempo e ainda que seja sincero ainda que seja uma boa pessoa não pode ser um instrumento de espíritos melhores além daquele nível em que ele se encontra porque é a semelhança atraindo a semelhança em questões vibratórias mas nós vamos ver Caldeiraro no próximo bloco daqui a pouquinho a gente volta estamos de volta com o último bloco deste programa que está tratando do capítulo nono do livro no mundo maior este programa como eu informei será feito em duas esse capítulo aliás vai ser feito em duas partes dois programas e agora nós vamos ver o que Caldeiraro estará ainda preparando para nós no aprendizado desses temas é tão interessante que eu nem saí da sala de leitura já fiquei aqui vamos acompanhar então o texto que nos espera agora para encerrarmos este capítulo ou este programa do capítulo nono vamos lá então diz André Luiz chegados a essa altura da conversação o orientador me convidou ao serviço de ajuda de assistência a uma dedicada senhora médium em processo de formação que vinha recebendo dele socorro ajuda para prosseguir na tarefa com a fortaleza a confiança a serenidade indispensáveis propiciando-me esta feliz oportunidade meu gentil interlocutor concluiu o caso André é oportuno é apropriado você vai observar comigo os obstáculos criados pela tese animista marcava então o relógio precisamente 20 horas 8 da noite quando penetramos confortável recinto várias entidades de nosso plano ali se moviam ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico o desenvolvimento mediúnico 11 encarnados hein logo a entrada recebeu-nos atencioso colega a quem fui apresentado com sincera satisfação recebi dele de início informações resumidas concentradas que eu anotei contente fora igualmente médico como eu diz André este que nos recebeu também havia sido médico deixar a experiência física antes de realizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inúmeros doentes pobres morreu antes de fazer sei lá um asilo um albergue ele guardava com ele a alegria de uma consciência tranquila zelara pelo bem geral quanto lhe havia sido possível contudo pressentindo a probabilidade de fazer alguma coisa além túmulo receber a permissão para ajudar cooperando naquele reduzido grupo de amigos com o objetivo de efetuar de realizar certos planos de socorro aos enfermos desamparados ele continuava tendo vontade de ajudar estes seres que estavam na terra sem atendimento médico sem ninguém para dar-lhes algum tipo de suporte no tratamento então esse intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro mas poderia ajudá-los a serem criaturas melhores impossível seria instalar o paraíso na superfície do mundo em algumas semanas entretanto era lícito era justo cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade para esse fim para esse objetivo para este fim ali permanecia ele interessado em contribuir na proteção aos doentes menos favorecidos os doentes mais pobres eu então diz André acompanhava os seus argumentos com admiração mantive-me porém silencioso mas Calderaro perguntou muito cortês após inteirar-se das ocorrências e você como é que vai no desenvolvimento dos seus elevados propósitos isso que você quer fazer isso que você quer influir nos encarnados para que eles quem sabe criem alguma coisa para ajudar os pobres doentes como é que está indo e o pobre espírito respondeu olha dificilmente os recursos de comunicação ao meu alcance ainda são de modo a inspirar ainda aliás não são de modo a inspirar confiança a maioria dos companheiros encarnados a bem dizer não me interessa comparecer aqui com o meu nome coroado pela terminologia clássica e nem me arriscaria a oferecer teses novas falando difícil concorrendo com o mundo dos médicos da terra não agora o que me guia é tão somente o sadio desejo de praticar o bem entretanto e então Caldeiraro não deixou ele terminar a frase e perguntou entretanto ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Olália a médium é ainda não ouviram seus apelos e o pobre do espírito respondeu não por enquanto não sempre a mesma suspeita de animismo de mistificação inconsciente a palestra e a meio quando o diretor espiritual da casa convidou o colega esse médico espírito médico a experimentar chegar ao minuto marcado para o intercâmbio mediúnico poderia então acercar-se da médium nós nos aproximamos do grupo de amigos mergulhados nessa profunda concentração os encarnados que estavam ali enquanto o novo conhecido esse espírito médico se aproximava de uma senhora de porte distinto de um porte diferente certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar a esfera carnal Calderaro observou-me André repare o conjunto eu já fiz minhas anotações com exceção de três pessoas das onze os demais em número de oito estão em uma atitude favorável todos esses se encontram na posição de médiums pela passividade pela receptividade que demonstram observe a irmã Eulália e você reconhecerá que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence dos oito ela é a que tem mais condições de receber é a que mais se aproxima do tipo necessário no entanto o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins elementos harmônicos perfeitos nossa colaboração ou nossa colaboradora Eulália não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais não é capaz de se elevar a mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante não possui suficiente espaço interior para compartilhar as ideias do médico os seus conhecimentos não lhe absorve não assimila o entusiasmo total pela ciência porque ela ainda não trouxe de outras existências esta esse entusiasmo ou este saber nem construiu na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir Eulália porém manifesta um grande poder o poder da boa vontade criadora sem o qual é impossível o início da subida às zonas mais altas da vida ela é a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado este por sua vez para realizar o nobre desejo que o anima se vê forçado em face das circunstâncias a colocar de lado a nomenclatura oficial a linguagem de médico a técnica científica o patrimônio de palavras que lhe é próprio que lhe é característico as definições novas que ele aprendeu a sua ficha de renome de fama que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes ele não poderá falar nada disso poderá identificar-se com Eulália para uma mensagem precisa usando também a seu turno apenas a boa vontade a boa vontade dela e a boa vontade dele estarão sendo o caminho a ponte e adotando esta forma de comunicação ele vai se valer acima de tudo da harmonia mental desse reduzido grupo diminuindo diminuindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos da médium é que em matéria de medianismo há tipos idênticos de faculdades mas enorme desigualdade nos graus da capacidade de recepção os quais variam infinitamente como as pessoas todos são médiums todos tem percepções todos podem falar ou podem escrever ou podem ver mas há uma infinidade de graus diferentes de capacidade receptiva há uma diferenciação muito grande então ele não poderá valer-se daquela médium que não conhece a medicina que não é capaz de captar ideias da ciência ideias técnicas nem entender vocabulários que não são familiares para a sua mente então você vê esta comunhão vai ter que se limitar a pontos básicos da boa vontade e o espírito terá que passar uma mensagem sem revelar quem ele é sem dar a conhecer detalhes por uma linguagem que esteja acima inclusive da capacidade daquela médium neste período em que ela está se exercitando agora então vocês estão vendo que André Luiz e Calderaro chegaram na prática vamos ver esse negócio do animismo vamos ver esse negócio da influenciação do pensamento de um e do outro e vamos ver como os encarnados estão trabalhando com esta tese com estas concepções que muitas vezes não conhecem e para se livrar de um aprofundamento na pesquisa de um cuidado mais devotado àqueles que estão desenvolvendo o processo mediúnico preferem simplesmente jogar isso na vala comum de mistificação do inconsciente de enganação às vezes pode acontecer eu conheço casos muitos casos em que pessoas vaidosas pessoas sem autodomínio pessoas com frustrações com coisas que estão recalcadas no seu ser queriam aparecer e se valiam de processos mediúnicos que elas mesmas criavam inventando coisas inventando entidades só para serem admiradas pelas pessoas que as estavam ouvindo eu conheço casos assim mas não quer dizer que são todos isto é um problema da pessoa do espírito da pessoa então aqui vamos começar a ver como que na prática o mundo espiritual nos estará ajudando a encontrar uma forma de entendimento do porquê que essas coisas são assim e você pode ver que há um esforço de um para baixar a sua capacidade e da outra para elevar-se no mesmo padrão do meio do caminho e assim se entender bem não acabou o capítulo mas acabou o nosso programa hoje no próximo programa nós vamos terminar o capítulo 9 e por isso você tem mais uma semana para ir dar uma lida vai estudando porque isso é muito interessante nós vamos aprender muita coisa vendo o que estará acontecendo nessa reunião mediúnica em que oito estão em harmonia e três estão ali meio desconectados é muito interessante eu espero você no nosso próximo espírito da letra analisando a obra de André Luiz o livro no mundo maior um grande abraço e muita paz no mundo maior não vai estudar não vai estudar A CIDADE NO BRASIL